Música Linguagens artificiais, letras absurdas e simultaneidade são alguns dos elementos presentes na obra de Marcelo Birch. Em seu show, ele propõe uma forte interação com as artes visuais através de uma estrutura translúcida, na qual são projetados vídeos e luzes durante o show. É nessa atmosfera de interação virtual que acontece o show de encerramento do Som no Salão 2013. Estribilhos em curto-circuito, com Marcelo Birch e os bagaceiros chinelões. Confira agora a segunda parte do programa. Geralmente, para qualquer coisa que envolva produção artística, eu parto de um desafio que seja interessante de trabalhar. Alguma construção, tipo essa estrutura aqui, ela foi um desafio para colocá-la em pé. E como que vai fazer isso com todos os ângulos, como que vai acertar a luz. Então, são coisas desse tipo, porque a arte se nutre de desafios. Se a gente vai seguir uma regra geral, a gente vai ter, quando muito, um artesanato. E a arte é justamente o uso inusitado das coisas corriqueiras. O que é uma coisa que gera alguns mal entendidos, geralmente. Mas essa é a função da arte. E acho que teria que ter muito mais entendimento nesse aspecto, que a arte não é uma coisa para você chegar e simplesmente aplicar um princípio. Você tem que ter desafios, encarar esses desafios e achar soluções específicas para aquela situação. Então, esse é o meu critério para tudo. Para qualquer circunstância criativa que eu vá, na qual eu me envolvo, é exatamente isso. Fiz quase todas as coisas que pode um homem no mundo fazer. Eu só ainda não me apaixonei, como eu amei você. O meu cigarro eu já fumei, o meu dinheiro eu já rasguei. Fiz quase todas as coisas que pode um homem no mundo fazer. Eu só ainda não me apaixonei, como eu amei você. Sob os meus domínios astronautas, vou ir deslocando o belo espaço. Doces multicores, peço alface Na constelação dos meus amores De repente surge o meu alema De uma equação que não tem nome O meu cigarro eu já rasguei, o meu cigarro eu já rasguei. O meu cigarro eu já fumei, o meu cigarro eu já rasguei. Fiz quase todas as coisas que pode um homem no mundo fazer. Eu só ainda não me apaixonei, como eu amei você. Eu só ainda não me apaixonei, como eu amei você. Eu só ainda não me apaixonei, como eu amei você. Eu só ainda não me apaixonei, como eu amei você. Eu só ainda não me apaixonei, como eu amei você. Passing by, people passing by Like to tell these people what's about time Smiling faces all around Folhas no jardim, vento que rebus Tudo que era incerto, tempos atrás Sou a manifesto, enfim E eu sinto todo o amor A reverberar na brisa Que anuncia você Quando em nossa vida o amor apareceu Inesperado, quase nada Simplesmente aconteceu A reverberar na brisa Eu sinto todo o amor que anuncia você Passing by, people passing by Like to tell these people what's about time Smiling faces all around Não há tempo mais horrível do que o céu Neste amanhecer A reverberar na brisa Eu sinto todo o amor que anuncia você Na verdade eu sempre tive muito mais interesse nas artes visuais do que na música Mas agora recentemente eu comecei a estudar mais isso E percebi que as minhas, se é que eu tenho alguma influência Minhas influências são muito mais nas artes visuais mesmo E eu consigo pensar esse link de maneira muito... Eu tenho uma amiga que diz que é uma sinestesia Então eu busco muito mais inspiração nos artes visuais Sem censurar ninguém se atreve Pra que ninguém diga que o mesmo eu não sou mais Longo é a jornada e a vida breve Ou bem os microfones não metem jamais Igual Pacata Tucutia Lúcido a médio prazo Arrasando entre cordas vocais Xalala Pois Definiu trocadilhos Nem buzina que às vezes Pagulhas pra defenestrar Xalala Sombras a secar ao sol Outros carnavais Até o Rio Grande e Mano Desde o litoral Dribli do talão do ar Além de um luar Rastros Do arco-íris azul Veja meu amor Pétalas de flor Quatro caras cabeludos Revolucionando todo mundo Com seu jeito de cantar Lugados em amplificadores Mil acordes Mil acordes Mil amores De britão Ruído Ritmo Pelo mundo a se alastrar Tchalalalá 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 Sombras a secar ao sol Outros carnavais Outros carnavais Até o Rio Grande e Mano Desde o litoral Dribli do talão do ar Além do luar Rastros Do arco-íris azul Veja meu amor Pétalas de flores São quase o sol Desse meu futeiro Vertical Prepare tudo o que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda anarquia Pintar as ruas de alegria Por quê? Quem manda hoje Somos nós mais ninguém E não ligamos Pra quem vai Nem quem vem Atrapalhar A quem nos queira atrapalhar Nossa cidade será Uma flor As avenidas Com carros De amor Pois amanhã Vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda Anarquia Fazer uma tremenda Anarquia Anarquia Por quê? Quem manda hoje Somos nós Mais ninguém E não ligamos Pra quem vai Nem quem vem Atrapalhar A quem nos queira atrapalhar E assim nós iremos adiante Iremos custe o que custar Pois as ordens Vem de um alto Falante Que só nós Não conseguimos escutar Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda Anarquia Fazer uma tremenda Anarquia Fazer uma tremenda Anarquia Cara, ultimamente eu não tenho tido muita opinião sobre música em geral Se eu vou... Quando eu comecei a tocar existiam artistas pelos quais as pessoas Realmente se engajavam naquilo e mudavam a sua vida em função disso Hoje música é uma coisa tão onipresente e tão circunstancial Que ela já não é mais tão interessante Ela deixou de ser uma coisa imprescindível Ela passou a ser um acessório E a gente ouve música até quando não quer ouvir Então eu realmente não tenho opinião sobre a música que é feita hoje E aonde quer que seja Perguntem as garotas que se amarram em mim Por que o meu estilo é dissonante assim Estou ligado e nem penso em me desconectar De um ritmo que é algo mais que transcendental Não queira me dizer que eu estou fora de tom Escandalize-se os quadrados Para mim tá muito bom Se alguém vem me falar que está errado Desse jeito Eu digo está desafinado E para mim não é defeito Pois quero ver as notas fora de lugar Mesmo sabendo que nem todo mundo vai assimilar Esse surf é atonal É o surf é atonal E não é baçanol Ah, mas é muito natural Sigo em meu caminho E para mim tá tudo bem Não vou me ligar E mexer de tudo de ninguém Pois tá na hora mudar Tem filosofia Manter o pensamento Alerta Em plena sintonia Olha, eu vejo bem Sigo contente e feliz Sempre ignorando o aviso que diz E as notas sem testar Leciona aquele lugar Estou ligado e nem penso em me desconectar Neste batuque infernal Que é transcendental Garotas abram alas Que agora eu vou decolar O meu surf é atonal É o surf é atonal E não é baçanol Mas é muito natural Surf é atonal É o surf é atonal É o surf é atonal É o surf é atonal Uau, 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 uau Surf é atonal É o surf é atonal A técnica do baixo elétrico É diferente da do baixo acústico A técnica do baixo acústico É diferente da do baixo elétrico O cara que toca baixo elétrico Não precisa necessariamente Tocar baixo acústico O cara que toca baixo acústico Não precisa necessariamente Tocar baixo elétrico O cara que toca baixo elétrico E o cara que toca baixo acústico E o cara que toca baixo acústico Pode ser a mesma pessoa Ou também duas diferentes Se ele toca de palheta Ou se ele toca O cara que 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 toca Porém não vá pensar que eu sou contra a tecnologia Elétronomérsicos antigamente muito melhores do que os de hoje em dia De liquidificadores, pateleiras, ar-condicionado, aspirador E ar-condicionado Passar roupa com ferro elétrico, passar roupa com ferro acostumado Lavar a roupa num viajou, igual numa máquina moderna Morar num prédio bem bacana, ou viver desconfortavelmente dentro da caverna Morar num prédio bem bacana, ou viver desconfortavelmente dentro da caverna